Música Fala meus queridos e minhas queridas Boa noite galera, aqui quem fala é o Luan Trazendo mais uma live de tutorial aqui no canal Luan Drawings Se você ainda não me conhece, eu pratico a arte do desenho automotivo desde 2014 E também sou professor nessa mesma área de desenho realista automotivo Ou seja, já são mais de 16 anos aprendendo e ensinando a galera a desenhar carros E na live de hoje eu vou estar ensinando vocês a desenhar esse carrinho aqui galera Um Fiat Argo É um carro que a galera curte bastante Eu também curto bastante o design desse carro Então vamos embora Antes de mais nada, quem está chegando é uma boa noite a todos Deixa o like para fortalecer, para a gente aumentar a relevância do canal Se você quiser me ajudar, deixa aquele like E claro, para ajudar mais ainda Compartilha no Facebook, no WhatsApp, no teu Twitter Vamos embora galera Então deixa eu só ver Antes de começar o tutorial Eu só vou dar uma olhada aqui Quem chegou na live aí Saitama E aí, beleza? G.I. Drawing Ricardo Telles Um salve para você Nino Fala aí meu camarada Eric Queiroz Gilson Ladeira Fala aí Luan Fala aí, beleza? Gabriel El Primo Boa noite aí ao Saitama Kerlinson É o Miséria Branca Salve, salve para você Bom galera A foto Essa foto de referência aqui O link dela vai estar na descrição aqui da live Ou desse vídeo, né? Então para quem quiser desenhar junto comigo A única coisa que você vai precisar é um lápis Ou uma lapiseira Tá? E uma borracha Só Tutorial E claro, papel, né bicho? Aqui eu vou usar uma lapiseira 05 A marca e o modelo é esse aqui Pentel Grafgear 500 Vocês já estão cansados de ver essa lapiseira aí Trago ela em todas as lives E eu vou usar uma borracha lapiseira fina, né? Dessa marca E dessa Desse modelo aqui Fechou? Daniel Silva Um salve para você Gabriel Schultz Giovanni Torresani Bacana Icaro Santos aí Também boa noite para você Então vamos lá, galera Deixa eu abaixar um pouco o volume da música aqui para mim Está um pouco alto Senão eu não vou conseguir Explicar Direito para vocês aí Como é que funciona aqui A parte do tutorial em si Né? Bom Como que o desenho automotivo Como o desenho de observação automotivo Ele é dividido, galera Eu sempre tenho que explicar isso nas lives aqui Porque sempre tem gente nova Aprendendo junto aqui E o desenho ele é dividido em duas partes simples A primeira É a parte do rascunho inicial E é onde a gente vai usar uma técnica chamada Técnica das marcações Ou linhas guia, né? Que é basicamente a etapa onde você vai apertar menos os traços Você vai trabalhar com traços mais soltos E com a pressão menor desses traços no papel E a segunda etapa A primeira etapa você vai demorar no máximo 5 minutos Para você fazer ela E a segunda etapa Aí sim É a etapa mais demorada Aqui eu estou usando o papel A3 Que é um papel muito grande Duas vezes maior que o papel A4 E aí acaba que Na segunda etapa Você vai demorar no mínimo No mínimo Uma hora para fazer o esboço O esboço final Que é a etapa do esboço final Primeira etapa é a etapa do rascunho E a segunda etapa é a etapa do esboço final E nessa etapa do esboço final Você vai apertar mais os traços Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui A galera que chegou aí depois Na live Arthur John Um salve para você Quem vai desenhar junto comigo aí Comenta no bate-papo Nem que seja um desenho pequeno Pega uma folha de caderno aí galera Para desenhar junto Vamos tentar desenhar junto Vamos ver quem que vai desenhar junto comigo aí Comentem aí quem vai desenhar Quem vai seguir a live aí No dia de hoje Gabriel Schutz Eu sou o Gabriel Schutz E estava no celular da minha mãe Troquei de celular Bacana Bom, o Saitama vai desenhar junto com a gente aí Galera, comenta aí Por favor Quem está assistindo ao vivo O estado de onde você mora E a sua idade Comenta aí Que eu quero saber Ok? Então vamos lá Beleza Vamos Primeiramente observar a foto de referência E localizar o centro da imagem Localizando o centro da imagem Vai ficar bem mais fácil Para a gente localizar A roda da dianteira Já que o carro está de dianteira Vamos começar aqui com a técnica das marcações São traços suaves Onde a gente vai marcar algumas partes Alguns pontos de referência no carro Então O primeiro ponto de referência que eu posso marcar Eu posso começar pelas rodas Eu posso, por exemplo Fazer a roda aqui no movimento circular Se eu preferir Ou posso fazer um traço Ou uma cruz também Só para marcar a posição da roda Só para você ter uma noção De onde estaria Mas Aqui no caso Eu não vou começar com a marcação das rodas Eu vou começar Como sempre Com a marcação dessa linha Do assoalho do carro Toda essa linha que passa por baixo do carro Então você vai ter Você vai ter que tentar copiar A direção dessa linha A angulação da linha O tamanho da linha Então observa a foto de referência Traços bem suaves Numa velocidade média Nem tão rápido Nem tão devagar Senão seus traços Tendem a ser mais tortos A saírem mais tortos Beleza Aqui a linha da lateral E aqui a linha da dianteira Linha do assoalho Bom Eu percebi aqui Que essa linha aqui Ela está no ângulo muito acima Então vou apagar ela Hoje eu troquei de borracha Galera Estou com a borrachinha maior Aqui Aquela borrachinha pequenininha Estava atrapalhando um pouco Deixa eu olhar a foto de referência aqui Em tamanho grande Porque aí Fica melhor para mim Beleza Agora sim Então galera Essa aqui é a primeira etapa Como eu disse É a etapa do rascunho inicial Onde você vai usar a técnica das marcações E onde você vai apertar menos os traços E a etapa mais rápida Ah Um detalhe importante Assista essa live Esse vídeo Em 1080p Para vocês conseguirem observar bem As linhas que eu estou fazendo Porque senão você não vai conseguir ver Muito bem Ok Tá Primeira marcação Marcação da linha do assoalho do carro Bem simples Bem rápida Agora a gente vai observar Como eu disse O centro da imagem E onde está a roda Que está mais perto do centro Que aqui no caso É a roda da dianteira A gente vai Traçar Vai observar aqui Vai tentar Jogar a distância Que a roda estaria Do centro da folha Olha aqui Um pouquinho para a direita E a gente pode fazer um traço Definindo ali A altura da roda E o tamanho Mais ou menos Acabei que fiz o traço Muito Muito caído Então esse traço Aqui você já pode definir Cara fiz de novo É porque eu fiz com a folha Virada As vezes é ruim Virar a folha Por causa disso Galera Você pode acabar perdendo A perspectiva Do desenho Que você está fazendo A perspectiva Do esboço Correta Aqui a roda traseira É no final Aqui mais ou menos Da folha E esse traço Que eu estou fazendo Já está Direcionando a perspectiva Da roda Tá galera Então Isso é importante Lembrar Rogério Henrique E aí Beleza Galera Deem uma olhada No bate-papo Da live Que Tem o link Do telegram Do nosso grupo Lá Dos inscritos Do telegram Que é onde você vai poder Bater papo E também tem uma lista Nesse telegram Que é uma lista VIP Onde eu vou Quando essa lista Bater 100 seguidores Eu vou Começar a soltar Conteúdos exclusivos Dicas exclusivas É uma lista VIP Para a galera Que tem interesse Em aprender Se aprofundar mais Nessa área Então Duas marcações Aqui vamos Vamos para a terceira Marcação Marcação Dessa linha Que passa por cima Da caixa de rodas Aqui do carro A linha de cintura Do carro Aí você vai me perguntar Luan Para que serve Para que eu vou fazer Essas linhas No início do desenho Por dois motivos Simples O primeiro motivo É Essas linhas Elas vão te dar Um mapa inicial Vão te dar pontos De referência Ou seja Vai facilitar A tua vida Na montagem Do teu desenho E o segundo motivo É Diminuir a chance Do seu desenho Acabar saindo da folha Que muitas vezes Quando eu era iniciante Eu cometi esse erro O desenho Eu começava o desenho Sem as marcações Fazia o desenho aqui Quando eu ia ver O desenho ficava cortado Para fora da folha Saia da folha o desenho E aí Era só tristeza Galera Uma, duas, três marcações Agora vamos para a quarta São cinco marcações Tá galera Quase acabando aqui A próxima marcação Você vai observar aqui Na foto de referência Onde estaria O meio da dianteira Do carro Onde passa A logo do carro Ali mais ou menos Só esse ponto de referência Então você vai observar aqui E vai tentar fazer Uma linha Para demarcar A perspectiva do capô E também O centro da dianteira Beleza E agora Aqui em que última marcação A gente vai fazer Uma marcação Da linha De perfil do carro Toda essa linha Que passa por fora Do carro Tem galera Do Brasil inteiro Assistindo a live Que bacana Bom então galera Falando do Do grupo Do Telegram Tem o link O Nightbot Que é o robozinho Que é o robozinho Que eu deixo Para postar links No bate-papo Da live Postou aí O link Tá aí Lista VIP No Telegram Tá escrito aí Só você pesquisar No bate-papo Da live Que você vai poder ver O link Do nosso grupo Beleza Ok Vamos para a quinta e última Marcação Sem enrolação Se você está curtindo Essa live Não se esqueça De deixar o like Esse tutorial Galera Seria um tutorial Para quem já tem Uma certa noção De desenho Tá Não seria um tutorial Para iniciantes Porque carro Em perspectiva É uma coisa Mais complexa Que eu recomendo Geralmente eu recomendo Os meus alunos Do meu curso online Ou das aulas particulares Que eles comecem Com carros Em outros ângulos Mais simples Para pegar a confiança Primeiro E depois partir Para esse tipo De ângulo aqui Mais complexo Porque é importante O desenhista Ele ganhar Uma certa confiança Na minha opinião Fazendo O mais simples O mais fácil Começando pelo mais fácil Claro Você vai ter Também Pegar uma base Boa Fazendo esse Mais fácil Tá aqui galera Mais ou menos isso Deixa eu tirar Essa luz aqui Que essa luz Tá muito forte Deixa eu dar Uma configurada Na webcam Aqui Que essa luz Tá muito forte Aqui na webcam Acaba que atrapalha Aí Melhor né galera Show de bola Tá Aí você vai falar Polo Não tem nada a ver Quase nada a ver Com o desenho Com o carro Que você está fazendo É realmente Mas isso aqui É só Como eu disse O rascunho Acabamos o rascunho Vamos embora Agora a gente vai Escolher uma parte Do carro Pra começar A apertar Mais os traços Eu Como a galera Já está acostumada Com as lives Do canal Eu sempre começo Por essa roda Da dianteira Pela caixa de rodas Pra ter um ponto De referência central Na folha Me ajuda bastante Porque aí Eu sei que o resto Do carro Provavelmente Vai sair Do jeito Que eu quero Apenas por esse Começo No centro Da folha Não vai ter Aquele risco Maior do carro Sair pra cá Ou pra cá Ser cortado Pela folha Então vamos lá Estou usando Uma lapiseira 05 Só pra lembrar É a lapiseira Que eu recomendo Vocês Pra usarem Pra fazer esboço Os esboços Porque você vai ter Mais precisão E também Não é uma lapiseira Tão fina Porque fina demais Acaba Atrapalhando E outra coisa O grafite que eu estou usando É um grafite HB Que é o mais recomendável Também Pra quem está fazendo esboço Não recomendo 2B Nem Outros tipos De grafite Mais Escuros Mais Mais Soft Vamos dizer assim Mais suaves Que acaba borrando muito O seu desenho Fazer com grafite 2B 4B 6B Isso daí é mais pra usar Em sombreamento Na pintura também Pintura realista Tá Beleza Gente O processo agora É correção É basicamente Focar em correção Você vai Montar pouco a pouco O seu desenho E vai tentar Corrigir ao máximo Tudo que você fizer Comparando sempre Também ao máximo Com a foto De referência Então Você vai observar aqui A altura da caixa de rodas A angulação da linha Que você está fazendo O tamanho Dessa linha A curvatura Dali Cara Todos esses detalhes Você vai ter que treinar A sua percepção visual Que é o que a gente chama De olho artístico São duas habilidades Que você precisa Treinar Evoluir Para você desenhar bem Uma delas É o olho artístico Que eu acabei de dizer A percepção visual E a outra habilidade É a habilidade manual A habilidade Da memória muscular Do controle do traço Só para vocês Terem uma noção Arthur Gameplay E aí, beleza? Ayrton Senna do Brasil Lom você poderia fazer Desenhos consertando Designs de carros Que ficaram feios Tipo HB20 Cara, eu estou querendo Trazer uma parada Desse tipo para o canal mesmo Só que Eu não sou especialista Em design Design automotivo A minha praia é Desenho realista Ou seja Olhar uma foto E reproduzir aquela foto Mas claro Eu já vi canais gringos Fazerem isso E o pessoal Gosta bastante Então eu pretendo Futuramente Galera Trazer Sei lá Uma vez por semana Alguma coisa assim Para fazer um teste Para ver se vocês vão curtir Se vai dar muita visualização Porque Querendo ou não A gente precisa De conteúdos Que a galera Realmente assista muito Vocês percebem Que eu apago E reapago A mesma linha Dezenas e dezenas De vezes Algumas vezes E isso é um processo normal É demorado Essa segunda etapa Ela vai demorar Uma média de uma hora No mínimo Bem Se for muito rápido Claro Se você estiver usando Uma folha A4 Vai demorar Uma média de uma hora No mínimo Se você estiver usando Uma folha A3 Eu acho que umas duas horas No mínimo Você vai gastar Para fazer esse desenho Com calma Essa é outra dica Importante Faça Com bastante calma Sem pressa Para que saia Com o melhor resultado Possível Sempre galera Sempre Olha o Jonas Vasconcelos Feio Eu elogio Para o HB20 O carrinho feio Mesmo Você está maluco Horrível Arregaçaram Com o carro Você está doido E ainda tem Tem gente que compra Esse que é o incrível É incrível 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 Você está doido Essa música Chega até A dar um soninho Galera Musique do Grão Turismo Eu gostava Do design Dele antes Agora Puta merda Esses caras Arrebentaram Acabaram Com o carro Você está doido Acho que eu vou Dar um zoom Aqui galera Para vocês Observarem melhor O desenho Bem melhor Fala Fala se não Espera aí Deixa eu só Esqueci de botar Uma configuração Aqui no zoom Inclinação É Inclinação Aí Show de bola Esse ganhou O prêmio De design Está doido Está de sacanagem Comigo Você está de sacanagem Jonas Obrigado Qual que é o carro mais feio Mais feio de 2020, galera Até agora Qual que é? Comentem aí HB20 Josué Draum As suas lives são toda sexta? É toda sexta? Cara, eu hoje estou abrindo a exceção Eu estava com vontade de fazer uma livezinha hoje Mas as lives, galera A partir de semana que vem Vão ser uma vez por semana A segunda-feira, tá? Só avisando vocês aí Galera, semana que vem Provavelmente Provavelmente Eu vou voltar a vender O meu curso online Vou abrir mais vagas Pra galera que segue o canal aí O meu curso online De desenho e realista automotivo Pra iniciantes Então fiquem de olho Que eu devo lançar um vídeo Semana que vem Relançando aquele curso Que eu tinha parado de vender ele Durante alguns meses aí Que as vagas tinham esgotado E aí eu vou voltar A abrir vagas Pro curso Completo aí De desenho realista automotivo Pra iniciantes Fechou? Então fiquem ligados No canal aí No meu Instagram também Me sigam lá no Instagram Se você não me segue ainda No Facebook também, né? Lá na fanpage do Facebook E fiquem ligados Bom, isso aqui tá muito alto Esse paralamas aqui Tá muito alto BMW Z4 Tá feia? Tchau É a primeira vez que eu tô desenhando Esse carro, tá galera? Só pra vocês saberem E aí galera Eu pretendo A partir de agora Trazer uma live por semana Né? As segundas-feiras E também voltar com os vídeos Editados aí no canal, né? Faz um tempo que eu não posto Vídeo editado aí no canal Ah é galera Eu até esqueci de comentar, né? Essa semana passada aí Teve um BO louco aqui Com o meu computador, bicho Que eu quase perdi Todos os arquivos Meus arquivos pessoais E também os arquivos do canal Do meu curso online De tudo Todos os projetos que eu tenho Quase que eu perdi, galera O HD Eu tenho dois HDs aqui De 2TB E o HD que eu guardo Tudo isso É... Tinha parado de funcionar Ele tava De vez em quando Parava de funcionar Eu dava uma mexida no cabo E tal E aí ele voltava E aí parou, bicho E não quis voltar Aí eu fiquei maluco Quem... É... Eu postei aí no canal até Um aviso falando sobre isso Que o canal Provavelmente vai ficar Sem vídeo por enquanto E tal E aí Eu falei... Ah, bicho Eu vou tentar de novo Ver se esse negócio Vai funcionar E aí Consegui, galera Fazer funcionar E... Consegui Copiar os arquivos todos Pro outro HD Que é o HD que o Windows Tá instalado E aí essa semana Agora... Hoje, na verdade Eu comprei Um SSD De 480 GB Que aí eu vou instalar o Windows nesse SSD Instalar uns joguinhos também, né? Que ninguém é de ferro, correto? Que eu gosto de jogar no PC E comprei uma memoriazinha de 8 GB Que a minha outra... Eu tinha duas memórias de 8 GB aqui Mas a... Uma acabou... É... Queimando, né? E aí... Agora vai... Vai ficar até mais bacana, né? Pra editar os vídeos Vai ser mais rápido também Que eu vou postar os vídeos nesse... Nesse HD Colocar os vídeos nesse HD Vai ficar melhor Vai ficar mais rápido o PCzinho Futuramente montar outra... Outra configuração Toyota Corolla 2020 Tá muito feio De todos os carros que você já desenhou Qual que foi o que você mais gostou de fazer? O que eu mais gostei até hoje Foi aquela BMW i8 Que tá lá no meu Instagram BMW i8 foi a mais bonita, assim, pra mim Que eu desenhei até hoje Foi o... Último desenho realista, né? Que eu fiz Luan, por que você não compra uma GTX 1080? Eu tenho uma GTX 970 aqui, cara Por enquanto ela tá de boa Mas assim, quando eu for montar o próximo PC O próximo kit Eu quero pegar uma 2060, tá ligado? Uma 2060 Super Sei lá, alguma coisa assim E pretendo pegar... Montar um PC AMD, né? Nunca montei um PC AMD Agora tá... Assim, custo-benefício da AMD Tá muito bom Pelo que eu tô pesquisando aí E aí vamos rodar os... Os joguinhos no Ultra, né, parceiro? João Vitor E aí, Luan? Beleza? Beleza? E você, como é que tá? Ah, teve gente falando aí no bate-papo Que tá estranho o desenho, né? Galera, isso aqui é só um rascunho inicial, tá? Só pra lembrar Rian Drawings Boa noite, Luan Beleza? Boa noite, beleza E você, como é que tá? Tranquilão? Tranquilo que nem grilo Manso que nem ganso Vou fazer menor aprendiz Só pra comprar um PC top Na época que eu fiz menor aprendiz, galera Eu comprei meu primeiro vídeo Não, não foi o primeiro videogame Mas eu comprei um Xbox 360 Eu lembro Primeira coisa que eu comprei, cara Na época eu tinha lançado GTA 4 Nossa Rapaz, eu era louco naquele jogo Você tá maluco Eu era viciado em GTA San Andreas Antes, né? Quando eu tinha meu PS2 Nuno Gamer Sou novo aqui no canal Estou a adorar Muito obrigado, Nuno Seja muito bem-vindo Estamos aqui batendo aquele papo maroto E fazendo um tutorialzinho bacana pra galera Cara, eu já vou fazer essa roda aqui Com esse pneu já de cara Então vamos Vamos fazer aqui pra facilitar pra vocês Uma cruz Vamos definir uma cruz Seguindo a perspectiva da roda Seguindo a perspectiva do carro Claro, essa roda aqui Ela tá um pouco curvada Então a gente tem que seguir Essa perspectiva da roda Deixa eu ver aqui Essa aqui que é a perspectiva correta Que essa roda está Então aí a gente vai Ter mais facilidade pra montar a roda Só por esse detalhe Ria Machado Luan, dá pra se viver de desenho automotivo Tipo vendendo desenhos Cursos e etc Dá aí, dá tranquilo Se você tiver o conhecimento certo Em marketing Marketing digital Pra você Saber Fazer o marketing dessas paradas Nossa, você consegue sim Você consegue vender Aula particular Claro, você tem que ter um nível bom de desenho Você não pode ser um cara Que tá iniciando E quer ensinar Uma coisa que você nem aprendeu ainda Então Mas dá sim, cara O colega nosso aí O Adonis Acabou de lançar um curso de desenho Pesquisem lá no Instagram Vale muito a pena dar uma olhada Ele lançou um curso de desenho automotivo Só que é um curso dele É voltado pra design, né Esquete Essa parte Esquete e tal Pesquisem lá Pesquisem lá Adonis 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 Estou comentando aqui, galera O moleque é brabo O Nuno é de Portugal Você tem quantos anos, Nuno? Bacana, hein? Galera de Portugal Colando aí nas lives também Tem bastante gente que assiste os vídeos do canal Que é de Portugal Eu tenho alguns amigos que moram em Portugal Um deles veio Foi em dezembro Aqui pro meu estado Espírito Santo E a gente bateu um papo Que é o famoso Renato Renato Carraro Gente, boa pra caramba Luan, qual é a primeira parte que você começa? As rodas ou na frente? Varia Depende do desenho Mas geralmente eu começo pelas rodas Salve, Arthur Henrique Luan, quantos anos que você desenha? Já tem mais de 16 anos Eu desenho desde quando eu tinha 8 anos Desde 2004 Estou com 24 anos Então já tem aí 16 anos Pouco mais de 16 anos, né? Bacana, tem 10 anos o Nuno Fazer o pneu aqui agora, né? Então tem uma parte do pneu aqui Que é mais fina Pelo ângulo que está a foto, né? A roda, no caso E aí depois vai engrossando Observe esses detalhes E passa pro papel, galera Passem esses detalhes pro papel No desenho de observação Você tem que passar o máximo de detalhes Pra folha O que tiver na foto de referência Você vai passar pra cá Ok? O máximo desses detalhes Que você puder passar, melhor Vai dar um ar de mais realismo Pro seu desenho Dá uma mexida aqui na Na iluminação, né? O Arthur Henrique Meu pai tem um gol quadrado E tem mais de 30 anos Caraca Aí sim, mano Aí eu dou valor Vocês percebem que eu tô com um anelzinho novo aqui, né, galera? Isso aqui é anel de namoro Anel de compromisso, meus queridos Bom, galera Essa segunda etapa Ela é demorada mesmo É meio sem graça, né? Mas, tipo assim Você que tá assistindo a live aí Quando você for fazer É interessante você Se você quiser repetir o desenho Depois que você fizer comigo aqui Seguindo a live Repete Bota as suas músicas favoritas A playlist com as suas músicas favoritas E manda ver aí nesses desenhos Ok? Então, é uma coisa gostosa De você fazer o desenho automotivo Porque é uma coisa que te relaxa Te dá concentração, né? Eduardo de Melo E aí? Sou novo no canal Seja muito bem-vindo Qual desenho que eu achei mais difícil de desenhar? Cara, não sei, bicho Não sei Sinceramente Não faço ideia Ah Eu também tô pensando Em trazer uma série, galera Redesenhando Alguns desenhos Antigos Alguns desenhos antigos Meus O que vocês acham da ideia? Tem uma série de vídeos aí no canal Se vocês pesquisarem Onde eu mostro Todos os meus desenhos antigos Desde o início Desde o desenho mais antigo Que eu tenho guardado Até os mais atuais Até a data que eu gravei o vídeo É claro Desenha muito bem O Eduardo comentou aqui Muito obrigado Ah, você já desenhou vários desenhos meus Que bacana, velho Parabéns O que eu recomendo pra vocês Quando forem fazer esse desenho? Coloca a foto de referência na tela do celular Vai dando zoom nas partes que você For detalhando, né? For vendo os detalhes menores Se tiver dificuldade de ver E vai comparando O celular com a folha O celular com a folha Toda hora Pra você ver se tem algum erro E corrigir esses erros, né? É o que eu sempre digo O desenho Essa etapa do desenho aqui É correção 80, 90% do desenho Do processo do desenho É você corrigir Ficar se corrigindo Até ficar o máximo parecido possível Com a foto Que você tá usando de referência O Eduardo de Mello Aprendi como você Na raça É, aprender na raça, galera Não é o que eu recomendaria Porque Aprender na raça Você acaba levando Muito mais tempo E você não Acaba Perdendo algumas coisas Algumas técnicas Claro Por falta de conhecimento Técnicas que vão acelerar A sua evolução Saca? Eu recomendo mais Vocês terem acesso A um curso online A um professor de desenho Se você quiser Ter mais velocidade No aprendizado, né? Cortar Aquele caminho Grande, né? Economizar tempo Então Pra isso que servem Os cursos online Aulas E por aí vai Pra você cortar caminhos E economizar tempo Então É Eu acabei aprendendo Na marra Por Por não ter Na época Não ter Nada desse tipo, né? De curso Seja curso online Ou curso presencial E os que tinham Eram bem caros E eu não tinha condições Então Acaba que Eu fui pegando dicas Com colegas, amigos E aí por isso Que eu demorei muitos anos Pra desenvolver bem A minha percepção visual O controle dos meus traços Depois que eu conhecia Todas as técnicas De esboço Todas as técnicas De pintura realista Aí sim Comecei a praticar A pegar firme Praticando com essas técnicas A minha evolução Fez isso, ó Meu A minha linha Assim de Minha curva de aprendizado Fez isso, ó Muito mais rápido Muito mais rápido Em um, dois anos Eu melhorei Trezentos, quatrocentos por cento Vamos dizer assim A precisão dos meus traços As proporções A perspectiva Então É isso tudo Que eu ensino A galera lá Dentro do meu curso online Ah, e um detalhe Galera Eu vou fazer uma loucura Semana que vem Vou vender o meu curso online A um preço muito barato Porque a galera fala Ah, pô Não tenho condição Não tenho dinheiro e tal Beleza Agora eu quero ver Eu quero ver Quando vocês Quando vocês Olharem o preço do curso Eu quero ver vocês falarem assim Alô, não tenho condição Não consigo Porque pra mim é o pai Não tem Eu quero ver vocês falarem isso Eu vou querer ver Quem é que vai ter a moral De falar isso Depois que eu falar o preço Que vai ser vendido O meu curso online Vai ser relançado Com preço mais baixo Então fiquem atentos Semana que vem Galera Vou lançar um vídeo aí Avisando vocês Ok Quanto que vocês acham Que vai custar Comentem aí no bate-papo Pra ver se alguém Vai acertar Se alguém acertar o preço Eu vou Eu vou falar aí Beleza Vou falar Mas só nessa live aqui Chutem aí Chutem o preço aí No bate-papo Pra eu dar uma olhada Pra ver se vocês Conseguem acertar O Eduardo de Mello Comeceu sete anos E desenhou três carros Por dia Parabéns Arthur Gameplay Falou que deve custar Cem reais Não Ó Só vou dar uma ideia O curso ele A última vez Ele tava custando A última vez Que ele foi vendido Tava custando Cento e quarenta e sete reais Ou era Cento e noventa e sete Eu não lembro Algo assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Eduardo de Melo, R$ 85,00 Não R$ 90,00, o Arthur Henrique, não Vamos ver quem acerta o preço, hein Tá bem baixo o preço, tá galera Tipo assim É de graça, tá quase de graça, tá ligado Quase de graça o preço Pelo que o curso tem a oferecer, né Pô, R$ 2,00 aí também não R$ 2,00 aí você apelou, amigo Qual a média que eu demoro pra fazer os esboços? Cara, de uma hora a quatro horas Uma a quatro horas, dependendo do tamanho da folha Dependendo do carro que eu tô fazendo R$ 50,00, Arthur Gameplay Não Qual que seria o preço, galera De um curso online Desse porte, né Que tem mais de 25 horas de conteúdo Tem aula bônus com Eric Gunterberg Sobre pintura realista automotiva Qual que seria o preço que vocês acham Que deveria valer o curso desses? Comentem aí Só pra eu ter uma noção De quanto vocês A percepção, né De preço que vocês têm Em relação a um curso desses O Saitama R$ 1.000,00 Caraca, bicho Geralmente Custo de design automotivo Custa esse preço, né R$ 1.000,00, R$ 1.500,00 Voltado só pra design O Tokyo Chan R$ 150,00 ou R$ 250,00 Interessante E esse curso online ainda, galera Ele vai ter Como já tinha, né Tem um certificado Certificado de participação Então se você terminar o curso Você vai ganhar um certificado O Arthur Henrique R$ 48,00 Josué Drowns Uns R$ 700,00 Entendi Peraí, deixa eu mudar a música aqui, galera Tá sem música Aí, agora sim Acaba que eu vou batendo papo com vocês E o desenho vai demorando mais Pra ser feito, né Essa aqui é a realidade Arthur Henrique Mais ou menos uns R$ 100,00 Como que eu baixo essas músicas? Geralmente são músicas de jogos de carro Que eu jogava Antigamente e tal A maioria dessas músicas aí São relacionadas a Jogos de carro Jogos de corrida Aí eu baixo Geralmente pelo YouTube, né Pego o vídeo da música no YouTube Baixo e Converto pra MP3 Legal, Arthur Comprou um sketchbook Pra desenhar na hora do recreio Na escola Bacana É isso aí, cara Onde vocês estiverem com tempo livre Desenhe Eu desenhava até no ônibus, galera Quando eu trabalhava de menor aprendiz Desenhava até no ônibus Arthur Henrique É mais ou menos do que R$ 99,00 o preço do curso? É menos Só essa dica que eu vou dar Vai custar menos do que R$ 99,00 E aí A gente vai dar E aí E aí E aí E aí E aí E aí 60, Arthur Gameplay? Não. Não, não vai ser 60, não. Eu vou dar outra dica. Não vai ser um número quebrado. Não vai ser um número inteiro que vocês estão chutando aí, não. 70. Também não. Bom, com essas dicas que eu dei já é o suficiente. Não posso dar mais dicas, senão aí eu vou falar o preço, né? Aluna do meu curso, do meu curso online, comenta aí se você foi. Se foi, tem alguma pessoa aí que está assistindo a live que já foi aluna do meu curso? No meu curso online? Comenta aí. Se você foi, se foi, comenta o que você achou do curso, se te ajudou, no que que te ajudou, né? A melhorar, na tua evolução? 76 reais? Não. 63? Não. 85 não também, por enquanto não acertaram não, hein Deixa eu dar um zoom nessa parte aqui do desenho Não vai ter número quebrado nos centavos não, tá Outra dica que eu dei 120 artísticos desenhos, não, vai ser menos do que 99 reais o curso O valor vai ser menos do que 99 reais Vai ser um valor bem camarada assim, a galera que fala que não tem condições para comprar e tal Não vai poder mais falar isso Essa aqui é a realidade 84? Não Quando vocês acertarem o preço aí, eu vou falar Aqui também se eu ficar lendo comentários 79 Se eu ficar lendo os comentários A gente não vai terminar o tutorial, né Forma de pagamento Cara, vai Acho que Paypal PagSeguro Cartão de crédito Boleto bancário Transferência bancária A maioria das formas de pagamento 60 reais? Não Cara, teve uma pessoa aí que quase acertou o preço, bicho Quase passou raspando Você tá maluco Passou raspando, meu parceiro Se eu curto anime Sim, curto, cara Já assisti Já assisti Já assisti Naruto Todos os episódios Já assisti Death Note Hunter vs Hunter também Galera Olha aí, ó O Nightbot Que é o O robozinho que eu Coloco aí pra Fazer postagens no bate-papo Ele acabou de postar o link da lista VIP Lá do Telegram, tá? O grupo No Telegram que a gente bate papo lá Os inscritos E eu Ok? Desenhos artísticos 68, não 69, 90 Também não 68 Ah não, eu tô relando o mesmo comentário É, por esse bate-papo da gente Tá gostoso, tá bacana Eu acabo que vou demorar um pouco mais Pra fazer esse embolso aqui, né? Não tem jeito 50 reais? Não Vai ser um valor assim, galera Pra realmente ajudar A galera que tá começando Que tá iniciando A galera que quer se aprofundar mesmo De verdade, né? Claro, vai ser Vai ser um preço Vai ser um valor Temporário, né galera? Então Quem aproveitar Esse preço aí Aproveitou Quem não aproveitar, meu amigo Depois quando eu fechar as vagas Acabou Tui Vlog Salve Um salve pra você, meu parceiro Já vou Fazer essa parte da dianteira aqui logo, galera Pra dar uma Uma bela Duma adiantada, né? Deixa eu dar uma conferida aqui Vamos lá Até agora ninguém acertou o valor que vai ser esse próximo curso Qual que é o nome da música? Deixa eu ver aqui o nome da música O nome da música é See You Again Tuivlog, sou de Minas Gerais, Itaúna Bacana, velho Seja muito bem-vindo Eduardo de Mello, sou de Santa Catarina Palhoça Show de bola também, galera do Brasil inteiro Acompanhando as lives aqui do canal See You Again Remix, velho O nome da música To See You Again To See You Again To See You Again Cara, não teve um desgramado que acertou o preço do curso aí? Argos 67 Ó, o Joelson Dias acertou o preço do curso, galera E aí? Olha aí no bate-papo aí quem acertou o preço do curso Mas é o que eu disse Vai ser um valor Limitado Vão ser vagas limitadas Nesse valor bem baixo aí Pra ajudar a galera que realmente não tem condições, né? Gamer BR Tentou adiantar a live aí Coitado E viu que a live é ao vivo, né? Salve Yuri Altaus 69 69 árgos Eu não tô entendendo, Joelson O que você tá querendo dizer com esse 69 árgos aí? Matheus, Felipe, e aí? Beleza? Cara Você vai me desculpar, mas não tô lembrado de você não É tanta gente que eu converso Que fica difícil de lembrar da galera E nomes parecidos também, né? Matheus, Lucas É o que mais tem, cara Tiago também É mais fácil quando a pessoa, ela Conversa bastante E também quando ela tem foto no perfil, né? Do YouTube aí O mesmo perfil também Mesma foto de perfil em outras redes sociais Aí fica mais fácil Aí eu lembro mais fácil Marcelo Santos Salve Um salve pra você também Salve pro Matheus Felipe Então, galera O Joelson Dias Acertou o preço que vai Que vai ser o curso, né? Vou relançar o curso Num preço bem mais baixo Pra ajudar a galera Que não tem condições aí A ter acesso Mas vai ser por tempo limitado O preço que vai ser, galera O curso, né? Que eu vou relançar Vai ser de 67 reais Então, está aí revelado O preço Do curso De desenho realista automotivo Que eu vou relançar Semana que vem Mas, novamente Vão ser vagas limitadas E eu Talvez eu coloque Uma data limite, tá? Talvez eu coloque Uma data limite Pro final aí Das vendas Desse curso Eu ainda estou analisando Então, se você tem interesse Em comprar o curso E você é menor de idade Já vai comentando Com seu pai Com a sua mãe Fala o valor do curso, né? Que vai ser relançado aí Pra eles E vê Se eles vão Se eles têm interesse, né? Em te dar esse conhecimento Eu vou colocar A idade mínima do curso Vai ser de 10 anos, tá, galera? Então, quem tiver 10 anos ou mais Aí vai poder fazer o curso Tranquilamente E aí Hum Talvez eu coloque o valor A idade do curso Para todas as idades Eu vou analisar isso ainda O que vocês acham da ideia? O curso vai poder ser dividido Carlos de Mello Pode ficar tranquilo A galera vai poder dividir até 3 vezes No cartão de crédito O curso vai poder dividir até 3 vezes Mas mesmo assim obrigado pela sugestão Meu parceiro Por enquanto tem bastante desenho aqui na lista Já Na frente né E aí Fiat Cronos Fiat Cronos Não estou lembrado desse carro não Mas o Fiat Uno Eu tenho que trazer de novo para o canal Já ensinei em um tutorial editado Vou trazer um Vivão aí para vocês Futuramente Fiat Uno com escada no teto Vou apelar mesmo Quero nem saber Vou fazer um pouco diferente Do Vou fazer um pouco diferente do que está na foto de referência O desenho aqui Também para já dar uma acelerada Dá uma acelerada no processo Desenho um Jetta Leonardo Polidoro Vocês curtem o Jetta É um carro que eu tenho que trazer para o canal também O que é isso? É um carro que eu tenho que trazer para o canal também E aí Vou fazer um carro que eu tenho que trazer para o canal também E aí Vamos lá Quem quiser usar régua Pra ajudar a acelerar O processo pode usar, tá? Salve Vagrinha MP MT Mato Grosso Vagrinha MT Mato Grosso aí, um salve pra vocês Carros de melo Você é rico? Olha a pergunta, velho Olha a pergunta que o pessoal faz Meu desenho mais bonito é o GTR Foi o GTR Que carro que eu tenho? O Leonardo tá perguntando Não tem nenhum, cara Não, mentira Eu tenho um carro sim Eu vou mostrar pra vocês agora Aqui, galera Olha o carro que eu tenho aqui Yeah, yeah Pegadinha do malandro Brincadeira, galera Bom, esse é o carro que eu tenho, galera Respondida a pergunta Gameplay Se alguém tiver mais alguma pergunta Pra mandar bala aí Tá dando umas travadas É minha net? Eu acho que é sua internet Porque aqui tá de boa Bom, tá aí uma boa Um bom exercício, galera Vocês pegarem uma miniatura De um carrinho E tentar colocar em uma posição No ângulo Pra desenhar E observar esse Esse carrinho E tentar desenhar Também tentando ver A parte da Da iluminação Da luz e sombra Da pintura Treinar a pintura Fazendo isso É bacana Interessante Isso aqui é uma 458 Itália Que eu ganhei De um tio meu E tá aqui Ela fica Fica aqui em cima Da minha estante Que eu tenho aqui, né Fica aqui de enfeite Quantos minutos de live? Uma hora e dez Caraca Uma hora e dez minutos de live E eu tô aqui na dianteira ainda, velho Você tá doido? Foi mal aí, galera Desculpem aí a demora Mas é porque O papo tá bacana, né E acaba que Acaba que a live Fica grande Por isso O tempo passa Que a gente nem vê, cara Desenhe uma 458 Pista É um bom carro Pra eu fazer também Pretendo fazer sim, cara Futuramente É porque tem tanto desenho Já na fila Que tem tanto tempo Que eu prometi Que ia fazer Que aí eu tô pegando Esses primeiros, sabe Faz um vídeo Inventando carros Eu já fiz alguns Dá uma olhada aí no canal Nos vídeos mais antigos Que eu já fiz alguns vídeos Inventando alguns carros Tchau 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 Música do Top Gear É isso aí, velho Nostalgia do caramba Eu jogava Eu jogava esse jogo Quando eu tinha 6 anos Lá em 2002 2001 Por aí Acho que 6 ou 7 anos Primeiro videogame Que eu tive Foi um Super Nintendo Galera E eu acho que foi O primeiro videogame Que eu joguei na vida Também Aí depois eu joguei Um Atari Não sei nem qual Atari Que era Não sei se era 2600 ou 1600 Aí depois eu joguei Um Playstation 1 E assim foi Minurik Mil Auss置 Tchau Minur爱 Minur 나� Min360 Minur Esse primeiro videogame, galera Eu tenho ele guardado aqui até hoje Esse Super Nintendo, né? Eu tenho ele guardado aqui Se eu já joguei Mortal Kombat Já, sim Relíquia, realmente Morria Se eu jogo Forza Horizon Eu tenho Forza Horizon 4 aqui no PC 4? É 4? Acho que é o 4 Nem lembro, faz um tempinho quando eu jogo O Carlos de Mello Tenho 13 anos, mas já sei dirigir Ô, louco Caraca, bicho Acho que a primeira vez que eu dirigi um carro Eu tinha 14 ou 15 anos Primeiro carro que eu dirigi Acho que foi o Golzinho Bolinha Gol Bolinha do meu pai, velho Meu pai tinha Ele tinha um Gol Bolinha verde E aí depois ele comprou um Honda Civic Vermelho Ano 99 Se não me engano E aí antes de falecer Antes dele falecer Eu dirigi O Honda Civic dele Eu tinha 14 anos Quando ele faleceu Acho que era Foi isso mesmo Deixa eu ver Não, não está no ângulo certo Isso aqui não E aí, Luan E aí, Joelson Gameplays Gui Você desenha muito Muito obrigado Tamo junto Vou dar uns retoques aqui Nas linhas Alguns desses desenhos Que eu estou fazendo No live eu pretendo Pintar, tá galera Depois Mas eu não vou pintar em live Eu vou pintar em off Aqui, né Gravando O processo E pretendo lançar Algumas dessas Aulas gratuitas Aí no canal Mas claro Vai ser um resumo Rian Drawings Aprendi no Gol Bolinha também Vamos ver Se esse mês Se esse mês Começa a minha CNH Até hoje Eu não tirei a minha Já até comentei Com a galera Algumas vezes Eu não Eu trabalho em casa Então acaba Que eu não preciso De um carro E eu também Não curto ficar pegando O carro dos outros Ficar dirigindo O carro dos outros Porque se dá um BO Meu parceiro A conta é A conta é alta Então Esses foram Esses foram Alguns dos motivos Porque eu não tirei Porque eu não tirei carteira Ainda O outro é O Brasil O Brasil É uma tristeza A preço das coisas Aqui Em vista de outros países Se você pesquisar Dá uma tristeza Então o que me desanimou Muito foi o valor Né cara Pô Dois mil reais Pra tirar uma carteira Sendo que Nos Estados Unidos Você paga Sei lá Vinte e cinco dólares Você tira a carteira No mesmo dia Que você paga Dependendo do estado Ou seja Aqui é uma ladruagem Do caramba Né bicho Então Desanima Acaba desanimando O cidadão Então por isso Esse também foi Um dos motivos principais Assim Por eu não ter Tirado a carteira E olha que eu gosto Muito de carro Amo carro Demais Já tive a oportunidade Várias vezes De tirar a carteira E tal A grana Pra tirar a carteira Mas Não é uma coisa assim Que Não é uma prioridade Pra mim Sabe Por esses Por esses motivos Que eu acabei de comentar É uma máfia mesmo Véi Você tá louco Dois mil reais Pra tirar uma carteira De carro e moto É taxa Os caras inventam a taxa Não sei da onde Você tá doido É o Portugal é um lugar bacana Pra se mudar Cara Futuramente Futuramente Eu pretendo mudar Do Brasil Galera Daqui a uns anos Pretendo Mudar do Brasil Talvez seja Portugal Talvez seja os Estados Unidos Ainda vou decidir Mas Bem provável Que seja Portugal É assim O país Que eu mais Estava interessado Em mudar Já tem alguns Amigos que moram lá Tem muito brasileiro Pra lá Tá mais fácil De ir agora Você consegue Um visto De trabalho Pra procurar emprego Lá Então tá bem Mais de boa Dicas Dicas pra pintura Do Carlos Mello Tá pedindo Bom Já tem Várias dicas Do canal Sobre pintura Tá Carlos Mello Dá uma olhada Nos vídeos Mais antigos Tem tutoriais Sobre esse assunto Falar em live Aqui Não funcionaria Tão bem Porque eu não Vou estar mostrando É interessante Explicar Quando você Tá mostrando Ali O que você Tá falando Então tipo assim Galera Tirar carteira Pra mim Sem ter um carro Sem ter uma moto É jogar dinheiro fora Sabe Na minha opinião Sendo que eu posso Gastar essa grana Em outras coisas Que eu tô precisando Sabe Então essa Que é a 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 questão Também né Eduardo de Mello Saquei Japão e Canadá É o que entra Mais fácil Brasileiro É mesmo Será Bicho Apesar de que tem Muito vídeo Aí no youtube Da galera Que mora fora Explicando Como é que faz Pra Pra morar Nesses países Pra esse Primeiro mundo Né Que é Aqui Você Tchau, tchau. Vamos focar aqui um pouco no desenho. Que a gente tá bem atrasado, né? Tamo batendo muito papo aí. E o desenho que é bom não tá saindo, né, galera? Nossa, já pensou em trabalhar em concessionária de carros? Desenhar carros? Desenhar os carros? Já sim, cara. Quando eu fazia faculdade, eu pensava nisso. Mas depois as coisas foram aparecendo algumas coisas aí na minha vida. Algumas oportunidades, algumas ideias. E aí eu curti mais a ideia que eu já fazia, que era ensinar desenho realista automotivo. É, o Arthur Gameplay comentou também outra coisa, né? Sem falar que a gasolina tá cara demais. Realmente. Tá mais valendo... Dependendo de onde for que você trabalha, se você trabalha fora, vale mais a pena você pagar o Uber. Dividir o Uber com alguém. Do que você ter um carro, né? Tem muita gente que eu conheço que tá usando o Uber pra caramba, bicho. Menor aprendiz na oficina? Eu acho que vai ter, cara. Vai ter aí com a lei que eles estão querendo passar. Só não sei quando, né? Então, outra dica, galera. Sempre que possível, você estiver desconfortável fazendo ali o desenho, vira a folha pra você ter mais conforto, tá? Pra você fazer os traços com mais conforto. E outra dica também interessante que eu sempre passo pra vocês é virar o desenho de cabeça pra baixo pra você observar melhor se tem erro de proporção, perspectiva ou qualquer tipo de erro no teu desenho. Galera que ainda não deixou o like na live, deixa aquele like maroto aí pra ajudar a divulgar. E, claro, compartilha nas suas redes sociais, seja qual rede social for. naquele grupo do WhatsApp dos seus amigos, grupo do WhatsApp dos familiares, ou qualquer grupo do WhatsApp que você quiser, com seu amigo no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Compartilha a live, vai me ajudar bastante, ok? Já que esse é um conteúdo gratuito pra vocês aí, vocês vão me ajudar bastante fazendo isso. É uma forma de pagamento, vamos dizer assim, né? Compartilhar uma coisa que tá ajudando vocês. Eu sou assim, cara, quando eu vejo um vídeo que me ajuda muito, eu vou lá e compartilho. Compartilho com algum amigo, com algum familiar, que eu acho que vai ser interessante. Então, é uma coisa bacana, né? Hum, essa borracha aqui já tá indo pro saco. Eu comprei outra borracha, galera. Eu comprei um pacote com cinco borrachinhas dessa aqui de lapiseira e vai chegar semana que vem. E aí, a gente vai ter mais algumas borrachinhas pra gente gastar aqui nas lives. Gostei da borrachinha dessa lapiseira, cara. Melhor do que ficar gastando essa borrachinha cara aqui, né? Isso aqui é mais pra desenho realista, coisa mais... Uma coisa mais trabalhada, né? Aqui, como são os desenhos de live, são os desenhos mais... que eu faço com mais pressa, né? Geralmente. E aí, vamos lá. Luan, você faz ou já fez Speed Drawing no canal? Se sim, qual aplicativo você usa? Já fiz vários Speed Drawings no canal e eu uso... Não uso o aplicativo, eu uso um editor de vídeos aí chamado Sony Vegas. As vídeo-aulas podem ser no celular? Sim, podem sim. Joelson, eu sou youtuber. Legal. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu mostro como é que eu gravo os vídeos, como é que funciona todo o esquema aqui. Dá uma olhada aí, ô Carlos. Procura esse vídeo aí no canal que você vai saber como é que eu faço. Beleza? Jonathan Santos, salve! Vamos lá. 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 Vamos lá também no grupo. Vamos lá no grupo. Simulo da Fiat. Argo HGT, esse carro é muito bonito galera, curto bastante o design desse carro, é um trabalho muito bem feito da galera da Fiat. E aí Simulo da Fiat. A gente aqui era para ser um pouco maior né, mas eu vou deixar, vou aumentar essa parada aqui né velho, senão não vai ficar tão parecido assim com a foto de referência. Eu ia deixar pequeno, mas resolvi não. E aí 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 Olha só que bacana hein, às vezes um milímetro, dois, três milímetros de diferença de uma linha E aí 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 Vou fazer algumas linhas aqui do capô, né? Vou fazer algumas linhas aqui do capô. 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 Vou fazer algumas linhas. Vou fazer algumas linhas aqui do capô. 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 Top Gear. Bom demais, né? Mô, cheguei. Vou fazer algumas linhas aqui do capô. Vou fazer algumas linhas aqui do capô. Vou fazer algumas linhas aqui do capô. Olha só. Olha só. Olha só. Calma aí galera que a patroa chegou aqui. Calma aí, rapidão. Calma aí. 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 Porra, tem que… Você colocou com um pincelinho. Ai, voltei aqui, galera Desculpem a demora A Tainá acabou de chegar aqui Fez surpresa de novo Nossa, as mensagens foram todas excluídas aqui pelo robôzinho da live Sacanagem Por quê? Esse robôzinho da live tá zoeiro Eu vou ter que contratar outro robôzinho, cara Esse robôzinho aí tá muito ruim Tá pagando comentário de todo mundo Tá legal, não Ah, você fez arroz doce pra mim Obrigado E aí você falou com ela Cadê? Né? O quê? O que foi? Bom, galera Essa segunda etapa do desenho não tem muito segredo É correção, como eu disse Paciência, muita paciência Correção Não pode ter pressa Tem que ter muita paciência Uh Um lugar Desenhar e comer ao mesmo tempo Tem que ter coisa melhor, galera Tem que ter coisa melhor, galera? Não sei Né, amor? Eu troquei o anel de mão Porque Não, né? Negócio no desenho aqui Obrigado Eu tava adivinhando 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 Que você ia vir, irmão E aí, galera O que vocês estão achando Do desenho? O que você tá achando, Tainá? O que você tá achando? Tá ficando legal? Tá ficando parecido? Tá com vergonha do povo, hein? Eu comprei o sound Tá na família Tu saiu de casa aqui, olha Você veio de bike, não? Só pra mim aqui Mas por que que você não continuou? Porque eu não ia escondir E eu não ia escondir E eu não ia escondir E eu não ia escondir Eu tô até pão goando Lá no red show Muito obrigado, Miguel Jogos Moço É muito amor É muito amor Envolvido, galera Muito obrigado pela surpresa, Tata Qual você Você não imaginava, né? É, eu tinha uma ideia Mas assim, não... Sabe? Você falou O negócio do arroz doce lá Você tinha comentado e tal Falei, meu Deus, confiado Você vai comer, tá? Falei, opa Não sei se tá bom ou tá Tipo assim, eu não sou tão fã De arroz doce, mas... Oi? Oxi, jogar fora não Minha mãe gosta Obrigado Galera A parte mais complicada já foi Que é a dianteira Lateral aqui é tranquila É rápida Vocês vão ver aqui Bem tranquilo de fazer Deixa eu só ver A angulação dessa linha aqui Eu acho que tá errada Tô comendo um feijãozinho Tropeiro aqui, galera Que vocês nem imaginam O que? O seu jogo O que? O brinco Tô lendo É, mulher Sua mãe não é babarão Sua mãe não é babarão Ela tá mandando Eu vou colocar o bicho dela Oxi Calma aí, irmão Se atrapalha aqui Botando tempo Oxi Assim o povo vai ficar com fome Bom demais Deixa eu ver Deixa eu ver Não Um pouquinho mais baixo Mais ou menos Aqui Não posso apagar Essa marcação Aqui de cima Muito bom A gente tem que escolher a geladeira Escolher a geladeira Na LX Eu tava querendo ver uma geladeira Tinha uma geladeira de inox Muito boa O pessoal vendendo a LX Um modelo lá de inox Bacana pra caramba Uma faixa de mil reais E é grande Quatrocentos litros Quatrocentos e cinquenta litros Quase o tamanho da minha mãe Nova na loja Uma dessas É dois mil Trez mil Desse tamanho Sabe? De geladeira Eu vou comprar cachorro quente Nesse aqui Ó o artístico Os desenhos Já tá me dando vontade De comer Como é que é? Você falou? Eu vou comprar cachorro quente Só cachorro quente Soutinho e sapuro Eu pego só Sousa e sapuro Eu compro um ano Multishow Multishow E copro um pão Tem que ter aquele negócio Molhadinho É verdade Sacanagem Tem um cachorro quente Aqui na serra Que é show de bola Francisco Micael E as lives Voltou Voltou Muito bom Obrigado Ela não pode deixar cair Com o milhão de gelas É uma coisa que eu sinto Eu não sinto não Deixa eu diminuir o tamanho Da imagem aqui Né? Pra vocês verem Um desenho melhor Peraí Melodice Melodice Tô quer dizer que sua mãe Não deixou você sair Pra Sei lá Comprar as paradas Ela colheia Uma toda de minhas Ah é? Ô Glória Que milagre Tem que fazer isso mesmo Dá mole não Eu acabei fazendo errado Aqui galera Uma parte do Do capô Tem que refazer Mas não tem problema A gente refaz né Desenhista Realista é assim mesmo Às vezes vai ter que apagar Uma boa parte do desenho Porque errou Numa parte ali Da perspectiva É porque você Você não tem A percepção visual A percepção visual Que eu tenho Já apaguei aqui Quer dizer Eu vou ter que apagar mais Eu vou ter que apagar mais Opa Vai demorar mais ou menos Acho que mais uma hora Pra terminar isso Semana que vem Começa a Fórmula 1 Água Vou ter que arrumar aqui galera Essa parte do capô Vocês percebem Que eu acabei errando Mas não tem problema Normal Ferrar faz parte Fórmula 1 vai voltar Top mesmo meu parceiro Eu estou acompanhando aqui Por alguns canais do YouTube E estou curtindo bastante Tá errado ainda galera Olha Oi Oi O que é O que é Oi Demorou umas duas Três horas Para fazer um desenho Desenho desse Próxima vez que você for lá Você fala Vocês tem que botar menos caldo Que nós nessa parada Qual é Vocês acham que eu sou o que Que nós nessa parada mas é um dos melhores bombons que você tem concordo o melhor caixa de bombom que tem é isso aí? é e agora eu vou ter que apagar o que eu acabei de fazer eu vou fazer aqui a coluna A fala mozona algumas partes chatas vou fazer nesse carro vou ver aqui a linha do a linha de cintura do carro logo aqui é a linha que passa na por cima da maçaneta aqui né no meio da maçaneta do carro vou fazer um outro jeito aqui aqui nível eu só sabia que eu ia fazer live hoje eu só sabia que eu ia fazer live hoje aqui ai não tá na rua oi? não entendi eu tava com saudade eu tava com saudade e falei vou fazer mas a partir de semana que vem vai ser uma live por semana toda segunda livezinha de tutorial pra bater um papo com vocês aí e aí e aí e aí e aí e aí vai zanets vai zanets vai zanets vai zanets fica aqui mais ou menos essa linha do parabéns é depois dessa parte da dianteira aqui fica mais rápido galera dá uma acelerada no processo fica mais fácil e eu vou fazer vou fazer uma roda mais simples do que essa que tá aqui na foto pra não gastar tanto tempo né já tem aí duas horas e nove minutos de live acabei demorando muito hoje né batendo muito papo com vocês valeu bota em cima da pia e aí bota e aí tá só esquentar no microondas depois oi você comprou oi você comprou isso fazer isso aí Não. Ah, tá. É que depois eu deixei cozinhar. É porque foi hoje, agora. Hoje de vez. Ah, sim. Entende? Aí, todo mundo tirou. Aí, deixou de terminar pra dar. E aí, o pessoal gostou? Claro, né? Você acha que não? Podia fazer não. E se aprendeu com quem? Olhando a internet. Ô, louco, meu. Tem um colega meu que eu deixei também. Ele sai olhando receita na internet. Ele sai fazendo tudo quanto é receita. Eu coloquei uma tampulidade. Pra tampulidade, fica buru. Aí, eu coloquei mais leite. Mais leite. E... Coloquei pra perder. Por isso que eu compro esse jeito. Entendeu? Ah, entendi. Tá muito bom. Tá muito bom. E aí, você tá praticando as técnicas de desenho? Tem que arrumar uns papéis, né? A corujinha tá ali guardada. Você nunca botou até hoje. Corujinha. O que você tava fazendo? Ah, não é a coruja. Como é que era o nome que você deu? Tailu? Ai, ai, ai. Brincadeira, amigo. Você é braba. Vamos retrovisor aqui agora, meus queridos. E aí, vamos lá. Dá um pouco a sogrinha também, né? Dá um pouco a sogrinha também. Ela também vai gostar. Acho que vai. Ela gosta? O próximo é que eu faço com o arroz, né? É isso aí. É porque eu faço com a sua... Na verdade, não tem a mesma. Só tem uma... O arroz está com o arroz estabolizado. Ai eu peguei um pouco pra fazer. Tem. Vamos estabolizado, mas não vai fazer o arroz estabolizado. Você já fez alguma coisa estabolizada. Fica duro. Mesmo que ele cozinha, ele ficou muito duro. Então, ficou desse jeito. Eu cozinhei tudo de jeito. Mas ficou do grupo. Saquei. Aí eu fui lá hoje. Com mais tarde, antes de comer todo mundo, eu coloquei em outra panela, maior, do grupo de leite. Acho que eu vou dar um zoom a mais aqui no desenho, galera. Só pra vocês observarem melhor. Aí, agora sim, ó. Agora tá bem melhor. Tá bem melhor. Vocês percebem que não tá totalmente parecido com a foto de referência, né? Claro que não vai ficar totalmente parecido. E a gente tá fazendo um tutorial rápido. Então, acaba que eu não... Não fico... Eu não dou os devidos detalhes, né? No desenho. Por esse motivo. Não gasto o tempo necessário em cima de cada detalhe. Pra que não fique tão grande as lives. E mesmo assim, acaba ficando grande. Duas horas, três horas de live. Na verdade, não fica grande. É porque leva esse tempo mesmo. Uma média de tempo mais ou menos parecida. Pra você terminar um desenho desse. Num tamanho de folha dessa aqui, né? Caio Rickson. Boa noite. Luan tá fazendo live com a cremosa. É isso aí. Vitor Brandão. Ela tá doidinha que eu termino isso aqui logo, galera. Daqui a pouco eu tenho que terminar. Né, Tainá? É isso aí, pô. Felizmente, galera. Esse ano o canal tá tendo um crescimento muito bom. Voltei aí a postar com frequência, né? E cada vez mais eu vou postar com maior frequência ainda. Agora, parar um pouco com as lives, né? Fazer uma live só por semana e voltar com os vídeos editados. Coxa, o que é isso aí? Você pediu alguma coisa? Deve ser Letiça. Letiça comprou comida japonesa. Ótimo. Fez a festa. Boa. Vitor Brandão. Eu tenho que voltar a praticar, Luan. Mas a preguiça eu não deixo. Que nada, cara. Tem muitas dicas pra... Pra não deixar a preguiça te atrapalhar, cara. Eu já compartilhei essas dicas aí. Lá no meu Instagram, se não me lembra. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Já tive umas épocas dessas aí também. Não estava muito à vontade de desenhar. Então, às vezes é normal, né? A dica que eu tenho para dar é... Tenta desenhar outras coisas. Outras coisas que você gosta também. Para a vontade de voltar. E também dá uma olhada em desenhos, trabalhos de outros artistas, sabe? Quando for desenhar, bota sua música favorita também. Isso é importante, suas músicas favoritas. Para dar aquele ânimo. Para você entrar naquele estado... De... Como é que eu posso dizer? Estado... Estado de criatividade, vamos dizer assim, né? Estado de... De energia. Ter uma energia melhor, né? Para desenhar. Ai, ai. Tchau. 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 O que é isso? Daqui a pouco finalizar essa bagaça hein galera Daqui a pouco finalizar essa bagaça Nossa, deixou os desenhos de lado E focou mais no 3D né Saquei Luan Oliveira Voltei agora a desenhar depois de um tempo pensando que tinha... Como é que é? Que tinha desaprendido tudo Parece que até melhorei Mas é isso aí pô É tranquilo, é de boa Não esquece não Só fica meio enferrujado né Quando volta Vitor Brandão Brabo hein Pô, eu chamei o cara do ar-condicionado pra vir aqui hoje O cara não deu pra vir não Já comprei as peças do PCzinho Deu quanto? Ai R$220 Oi? Chuta R$400 R$600 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 Só aí Aí comprei também Umas borrachinhas que eu tava precisando da lapiseira Que foi R$15 R$1 E... Teve outra coisa também Acho que foi R$30 R$40 R$1 que eu comprei Esqueci o que que foi Não tô lembrado Mas material que eu tava precisando E ainda tem uma graninha de YouTube pra receber Metade do mês Metade desse mês aí mais ou menos E o dólar tá só aumentando né Então o negócio vai ficar bacana O dólar tá R$4,60 Você tá doido Deixa eu tirar esse fone Do ouvido aqui Ai ai Tamo quase acabando Tata Vocês percebem que eu tô fazendo com pressa né galera Depois eu tenho que levar minha namorada Pra casa Umas borrachinhas que eu tô fazendo com pressa né galera Desenhar um chuveiro As ideias dos caras Já teve até piadita Nas suas lives aqui Você acredita também O pessoal ficava contando piada Pessoal é fogo Quem aí sabe contar uma boa piada aí Um bate-papo hein Quem tiver uma piada boa aí Pra contar um bate-papo Sobre carro né Tem que ser uma piada sobre carro Senão não dá graça Tem que ser uma piada boa Meu Jesus 350z, tá pensando, Victor? Pô, tem uma live aí no canal Onde eu ensino a desenhar esse carro Dá uma conferida lá Você vai curtir Dá uma conferida Vou pra roda traseira aqui Pra finalizar a parada A Arthur Gameplay Essa piadinha aí foi Foi um enfadonho, hein, cara? O que você tá vendo aí? É grande? Só no Instagram Você fica vendo o look, né, no Instagram? Tô ligado Tem muita ideia, né? Tem... Ah, tem um site bom pra você ver isso aí também Na verdade é um aplicativo, né? Pinterest Já ouviu falar? Hum? Pinterest Pinterest É, Pinterest Já usou? Então, muito bom Bão demais! Olha aí, galera Como é que tá ficando o nosso... Nosso querido... Nosso querido... Nosso querido Argo Não tá 100% parecido com a foto Correto? Mas... Tá bacana Isso aqui tá errado Eita, nós... Fazer com o pré-sebrado Vou fazer sem a parte da maçaneta Quem quiser fazer aí No desenho Que você estiver desenhando junto comigo Faça a parte da maçaneta Só pra dar uma adiantada aqui, né? Que se não vai demorar muito Eita, né? Aí deve chegar Tudo semana que vem que eu comprei Demora uma semana no máximo Pra chegar Ficou barato Se fosse pra montar um do computador Ia custar uns 2 mil no mínimo Comprei só duas peças Que é o HD e a memória RAM O HD eu comprei o HD SSD Que é 10 vezes mais rápido que o HD normal Que aí eu vou formatar o Windows Formatou o computador E colocar no HD novo, entendeu? O Windows Você já fez coisa disso, não já? Não, tá Você falou comigo Vamos ver a piada do Victor Brandão Ai, ai Esses caras, bicho Olha Você que inventou essa piada agora aí, né, Victor? O Arthur também é outro piadista, cara Das lives aí do canal Outro piadista Olha as ideias Olha as piadas Olha o nível das piadas, cara Vocês são fodas mesmo, hein, galera? Ai, ai Opa Se aqui não está muito bom Tinha que marcar de lá naquele clube, hein Fiz valor Marcar um dia pra ir lá Né não? Naquele clube em Aracruz Aquele lá pra mim é o Não sei como é que está hoje Mas na época que eu fui Foi o melhor que eu fui Ah, depois do Yahoo, né? Mas do Yahoo não tem mais? Faleceu Faleceu o Yahoo Aí é sacanagem Vamos ver aqui, meus queridos Como é que está o desenho Como é que está a situação do desenho Aqui do nosso desenho A situação é a seguinte O que vocês acham aí? Tem alguns erros, a gente sabe Correto? A gente sabe que tem alguns erros aí Mas como eu tenho que fazer com pressa Aqui que a live está muito demorada 2 horas e 34 minutos Então vamos acelerar o processo E aí E aí Olha aí, meus queridos, o que vocês estão achando? Luan, tu não vai fazer mais live de avaliação? Cara, não vou, porque não dá tanta relevância no YouTube esse tipo de live, então acaba que não é tão bacana fazer, entendeu? E nem tanta gente assiste assim. Avaliação de desenho geralmente eu faço para os alunos do meu curso. Agora é só fazer a roda aqui. Vamos seguir a mesma perspectiva, vou até fazer a sombra do carro aqui logo, para eu ter uma ideia de onde estaria ali o final da roda na parte de baixo. Vamos lá. 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 Olha aí, galera. Como é que tá ficando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tem gosto né cara cada um tem um gosto diferente normal e eu acho bacana esse carro velho curto o design dele o vitor brandão não quer me dar esse curso de graça não o cara nem vou precisar dar ele de graça eu vou vender ele num preço bem barato a partir de semana que vem é mas vai ser vagas limitadas tem esse detalhe vou vender o curso a 67 reais cara a partir de semana que vem e vai ter uma e eu acho que vou botar uma data limite de venda né que vai ser só uma promoção mesmo vender um valor bem baixo então a galera que não tinha condição de comprar um valor que estava mais alto agora vai ter condição não vai ter o que reclamar né o valor do curso e vai custar 67 reais ah faz uma vaquinha com seu pai que sou a mãe bicho e junto o resto falta pouco para 67 e aí dá para parcelar né em até três vezes vai dar para dar vai dar para parcelar e aí e aí e aí e aí e aí Vou fazer a roda aqui agora. Era pra eu ter feito esse carro rebaixado galera. Vocês sabem que eu curto né? Vocês sabem que eu curto um carro rebaixado. Acabei dando mole. Era pra ter feito ele bem rebaixado. Ia ficar bem mais estiloso. E aí Muito bom! E aí E aí galera, usem aquela dica de virar o dedinho de cabeça para baixo para corrigir. Corrigir melhor os erros. Principalmente na hora de fazer as rodas. Fica mais fácil para vocês. Fazer desenho com pressa, cara, é uma tristeza. Fica aquele traço peludo. Fica uma parada bacana. Tem que refazer de novo. Fica uma parada bacana. Tá aí galerinha. Agora vamos fazer as rodas para finalizar. A parte de dentro das rodas. E se você está curtindo até aqui, deixa aquele like para ajudar a divulgar. Se ainda não deixou o like, deixa o like aí. Fica uma parada bacana. Bate aqui para as rodas agora. Primeiro a gente vai fazer as pontas com traços bem suaves. Marcação das pontas da roda, né? Para ter mais facilidade. Até que foi um carrinho tranquilo de fazer, galera. Não foi tão complicado. Eu que fiquei batendo muito papo com vocês hoje, né? Tem live que eu faço bem rápido e tem live que o papo costuma estar bacana e eu acabo me perdendo um pouco e conversando demais. Põe Hungria aí. Pô, eu até queria botar umas musiquinhas do Hungria aí para zoar, mas YouTube não deixa, bicho. Marcos Aurélio. Alô, Luan. Cheguei atrasado, perdi a live, mas o TBT de hoje foi top. De boa, meu parceiro. Depois você reassiste a live aí. Que ela vai estar gravada aí mesmo, né? Então vai ser tranquilo. Assiste a live do início aí e manda vendo esses desenhos. Tem gente que assiste a live e faz todos os desenhos, cara. Galera sinistra. Beleza, vamos lá. Fazer aqui a borda. Borda da roda. Fazer uma borda bem grossa. Eu não vou fazer essa roda da foto não, tá galera? Porque essa roda aí demoraria muito. Gastaria muito tempo para fazer essa roda. Vou fazer aquele estilo de roda que eu costumo fazer aqui no canal. Aquelas rodas taludas, né? Faço a borda aqui. Borda de dentro. Mais ou menos assim. T Twins. Ante do vida. Tá bom? T sevenosa. Eslope. Vai ser gostosa. Tá bom. Gente. T no honeyê. Tchau. 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 Deixa eu colocar o IBCAM direito aqui, cara Aí, agora sim, deu uma melhorada Olha as ideias do Felipe Andrade, cara Já tô vacinado, Felipe Andrade Essa zoeira aí, eu já tô vacinado É que nem a Oficina Tomaz, né? Teve um dia aí que o pessoal quase me pegou numa dessa aí Uma zoeira dessa Tá, tá, tá dormindo 9,5, hein? Tá aí, né? A mulher dormiu, galera Ai, caramba, ainda bem que eu tô terminando aqui Minha gatinha dormiu E aqui é o mesmo esquema, meus queridos Faz a borda da roda Varia a espessura da borda também, né? Tá aí, né? Nossa, capotou mesmo O bichinho é capotou, galera Cuca Ai, ai Caramba, bicho É cada um aqui que esse pessoal inventa Que eu vou te falar É brincadeira, meu irmão Que o tempo que o tempo que eu vou te falar É cada um aqui que eu tô fazendo Coiga, meu irmão Que eu vou te falar É cada um aqui que eu vou te falar É cada um aqui que eu tô falando Eu vou te falar Você faz os traços aí referente ao número de pontas, eu geralmente faço 5 pontos, né? E aí, cara, ao lado desses traços você vai fazer o número de pontas da roda. Claro, tem que manter a simetria, a distância correta entre cada ponta da roda. Isso aí você só vai aprender com a prática, com a prática e com algumas outras técnicas para desenhar as rodas. Essas e outras técnicas eu ensino lá no meu curso online. Ok? Então, semana que vem eu vou relançar o curso online aí, para quem tiver interesse. Vai estar num valor bem baixo aí, de R$67. Nunca vendi um curso num valor tão barato assim. E vão ser vagas limitadas, por tempo limitado também, tá, galera? Então, se você estava com vontade de adquirir o curso e até agora não tinha adquirido, e as vagas tinham acabado, essa vai ser a chance. Ok? O que vocês acharam do desenho? Espero que vocês tenham gostado. Agora você apaga aqui, as pontas que você fez ali, né? Marcações. 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 Fazer a parte do centro aqui da roda Apertar um pouco mais os traços Acabei tendo que fazer essa roda aqui Pra a live não ficar tão grande Tão grande quanto já ficou E é isso aí Vou assinar o desenho aqui 2020 Tá aí o resultado final Espero que vocês tenham gostado O que vocês me dizem? Curtiram? Tô bacana Espero que vocês tenham gostado Deixem um like aí Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live aqui do canal Fechou? O Gordo Clips acabou de chegar aí Chegou atrasado E esse é o resultado final da live de hoje Quem quiser reassistir a live Ela vai estar gravada aí pra vocês Ok? Um abração Valeu aí Lucas Vieira Falou que curtiu pra caramba Uma boa noite a todos E até a próxima Até o próximo vídeo aqui do canal Luan Drawings Fui 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 Obrigado.